Pra prorrogação, qualquer placar, a bola tocada, cortou a equipe de Catanduvas, vem ali no contra-ataque, pintou o Adão, pode fazer o gol! Adão! O artilheiro de Catanduvas, da Catanduvence, faz o primeiro gol, aberta aqui! Ganhou na frente, perninha esquerda, bateu saída de bola, tá pressionado, tá marcado, ele trouxe pro meio. Ali é perigoso, hein? Abriu, tocou com o Rato, devolveu errado, saiu, vai fazer o gol! Gol! É, da Catanduvence, Fusca! Ele usa a camisa número 7! Saída errada, o Rata acabou perdendo, o Fusca ganhou a frente, dibblou o goleiro Ian, e por cima um toque sutil, meteu na rede, bola na rede, é gol! O cara sem abacatou com o fundo de quadra, deu certo pro Duda, abriu, tocou errado, tá sem goleiro, gol! É de Catanduvas, da Catanduvence! Faltando 5 e 39, marca o terceiro gol, a equipe de Catanduvas, fazer o, tocou na frente, abriu com o Fusca, tem espaço, vai fazer o gol! Adão, ele usa a camisa número 55! Na finalização aqui pela esquerda do Fusca, Adão entrava livre, 7 vai confirmando a vaga, a equipe da Catanduvence, Andy dominou o Ilha, novamente com o Andy, agora sim, abriu, tocou o Henrique, tirou do goleiro, gol! Gol, Henrique! A marca do artilheiro de Rio do Sul vai a 22 gols no campeonato, finalmente acontece o gol da equipe Rio do Sul, a bola foi devagarinho, devagarinho, o lado esquerdo entrou na rede. E aí E aí